O primeiro dia de aula na Universidade tem uma energia diferente. No campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, chegam semestralmente quase 3 mil novos alunos, em 32 cursos da graduação. Meu nome é Bárbara e escolhi o curso de Fidioterapia. Meu nome é Giuseppe e eu estou fazendo Psicologia. Meu nome é Antônio e eu vou começar direito na Mackenzie. Meu nome é Manuel e eu vou fazer direito. E para receber tanta gente assim, a Universidade prepara uma recepção, a chamada Recepção Solidária. É um momento em que nós recebemos os nossos alunos nos três campos da universidade. Mostramos a infraestrutura, as oportunidades que nós oferecemos ao longo da formação do aluno. E trazemos para que ele se familiarize nesse rito de passagem, que é passar no vestibular, sair da educação básica e entrar numa universidade. É importante porque assim a gente consegue com que eles não percam aquele tempo de ambientação. Se a gente não cria essas oportunidades, eles vão levar mais tempo e às vezes até acabam se perdendo no meio do caminho. É neste momento que o aluno ingressante conhece aqueles que estão à frente da instituição. O reitor, o presidente do instituto, diretores das faculdades e coordenadores de curso. Meus abençoe e seu bom dia. E essa galera não perde tempo. A geração que nasceu junto com a internet sabe bem como usá-la a seu favor. Mal começaram as aulas e a turma já se conhece. No Facebook perguntaram quem ia fazer psicologia, aí criaram o grupo no WhatsApp e foi. E aí eu conheci algumas pessoas. Mas não são só os alunos que estão conectados, não. O primeiro dia desses novos universitários pode ser acompanhado ao vivo pela internet. Eu lembro a minha mãe que ia ter transmissão ao vivo. Na palestra eu mandei uma mensagem para ela, aí ela assistiu. Depois de conhecer sobre as pessoas e oportunidades que a universidade oferece, é hora de conhecer a estrutura da academia. Tanto aqui em Brasília, no Rio, em Alphaville, estão cada dia melhores, modernizados. E isso é passado de aluno para aluno. Então, o auditório lotado, como temos agora e certamente estaremos à tarde e mais ainda à noite, reflete exatamente essa comunicação que há entre os alunos nas redes sociais, demonstrando que o Marquês está cada dia mais se preocupando. Então, a nossa obrigação, repito, da Direx, é promover esse bem-estar geral no campus para que isso seja sempre um chamariz para outros alunos. Toda essa recepção aconteceu também em outras unidades da Mackenzie. Aproximadamente 100 quilômetros de São Paulo, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, a Avenida Brasil, está a Mackenzie em Campinas. Hoje, a unidade recebeu cerca de 400 novos alunos. Há muito tempo que o Mackenzie já faz isso e aqui em Campinas nós adotamos essa prática também por uma orientação da própria reitoria. Então, essa recepção solidária nós passamos por dois dias sem os veteranos, só os calouros, onde nós fazemos um acolhimento bastante especial, onde lhes damos as boas-vindas, mas não só isso. Todas as informações que os alunos vão necessitar ao longo da caminhada deles aqui dentro do Mackenzie. Atentos, eles prestaram atenção em cada detalhe. A Carolina escolheu cursar Engenharia Civil na Universidade Mackenzie, em Campinas. Eu quero muito trabalhar com projetos na parte de escritório, mas se eu puder também atuar nas obras, eu vou ficar bem contente. Nós estamos formando recursos humanos. Campinas e região é uma região forte em termos de PIB no estado de São Paulo, que tem perspectiva de crescimento, que tem uma indústria diversificada e pujante, e que carece de recursos humanos bem formados. A recepção solidária traz uma pequena amostra do que serão os próximos anos na vida desses estudantes, mas essa em especial revelou também novos talentos. E eles trocaram a legislação pelos instrumentos musicais por alguns instantes. É mais fácil lecionar títulos e créditos no curso de Direito ou vir aqui fazer essa apresentação? Pegou bem essa. É mais fácil cantar do que falar de título de crédito para essa moçada hoje em dia. Ninguém mais sabe o que é um cheque, não é? Ninguém mais sabe o que é uma nota promissória. Tocar e cantar, ainda mais bem acompanhado como eu estava hoje, é muito mais fácil. Nossa próxima parada está a aproximadamente 80 quilômetros daqui. Campos Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Chega o dia de crescer, até o filho não ver. A recepção dos alunos ingressantes nesta unidade movimentou o auditório da instituição. A proposta de dinâmica em grupo trouxe interação entre os alunos. O Campos Alphaville hoje tem em torno de 500 alunos entre a graduação e a pós-graduação, especificamente do curso de administração. Um dado muito importante que eu gostaria de ressaltar é que o nosso curso de administração aqui de Alphaville hoje conta com 98% dos nossos alunos em estágio nas empresas. E nós só não temos mais alunos porque... não conseguimos atender mais porque o campus está em fase agora de reformulação. Mas por aqui não foi diferente. Foram recepcionados pelo próprio reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós temos aquilo que nós chamamos de administração superior da Universidade. O olhar atento é de quem enxerga um futuro de oportunidades. A casa cheia é sinal de que podemos ajudá-los a chegar nesse futuro. Então, sejam todos bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto